Você está esperando fechar o contrato com algum outro time? É bem provável. Eles têm talento de sobra. Também tem jogadores de primeira grandeza que podem passar para a primeira divisão. Mas eu acho que o Peter pode nos dar mais informações daqui a meia hora. E quem vai ganhar? Olha, eu gosto do desempenho do Yanks de Nova York. O time deles, como sempre, é bastante forte, tanto na Liga Americana quanto na Liga Nacional. Eu também gosto do Cubs de Chicago e do Dodgers de Los Angeles. Muito bem. O Yanks de Nova York pode enfrentar Cubs de Chicago ou Dodgers de Los Angeles. É a nossa previsão. É isso aí, Ed. Vamos ver se ele acertou no final da temporada. Já estamos encerrando nosso boletim esportivo. Vamos voltar ao estúdio agora. Obrigado, David. Até a próxima, Ed. Obrigado, pessoal. E nós temos outras informações apresentando nosso quadro de saúde com Karen. O mundo da medicina tem visto sua cota de cores milagrosas. Desde a vacina contra a polia, transplante de coração. Mas as conquistas parecerão insignificantes comparadas à descoberta da doutora Alice Corbin. Agradecemos a sua presença em nosso programa. É um prazer. Então, doutora Corbin, um resumo da sua descoberta. Bem, a premissa é bem simples. É usar uma coisa que ocorre naturalmente e reprogramá-la para trabalhar a favor do organismo e não contra ele. Sim, seria o vírus. Exato. Por exemplo, o vírus do sarampo que foi alterado num nível genético para ser útil e não nocivo. Eu acho que a melhor forma de descrever isso é se você puder imaginar o seu corpo como uma rodovia e imaginar o vírus como um carro em alta velocidade com um motorista destrutivo ao volante. Imagine o estrago que esse carro poderia causar. Mas se substituir aquele homem por um policial, a imagem muda. Foi o que nós fizemos. E de quantas pessoas trataram até agora? Nós tratamos 10.009 pessoas em caráter experimental até agora. E quantas foram curadas? Foram 10.009. Então encontraram a cura para o câncer? Sim, sim. Nós encontramos. Três anos depois. 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 Amém. 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 Vamos lá, Sam. Vem. Eu sou a lenda. Amém. Vamos lá, amém. Vamos lá, Sam. Pronto, do jeitinho que você me gosta. Bem nojento. Com licença, com licença. Tá bom. Bem, relaxe. Salvador. Prontinho. Não, não, não. Você tem que comer verduras. Para de ficar embromando. Come logo, não tô brincando. Tá bom. Você vai comer verduras? Vamos ficar aqui a noite toda. Tá reclamando do quê? Por que não comeu as verduras? Olha só, vamos fazer um trato. Escuta, você vai comer o dobro das verduras amanhã à noite. Entendeu? E aí? Fechado? Tá bom. Ah, que coisa gostosa. Ah, que coisa gostosa. E aí? Ah, que coisa gostosa. Ah, que coisa gostosa. Não se esqueça. Ah, que coisa gostosa. Tomei, pode deixar. Tomei. Eu já dei a ordem. Robert, o que está acontecendo? Tentei falar com você no celular, mas sempre caí na caixa postal. Ela está funcionando. Onde nós vamos? Esse novo regulamento é complicado. Calma, filha. Vocês vão para a Tia Sara. Não, não. Por quê? Lida, toma. Usa o cinto, sigo nessa. Teremos 30 minutos, coronel. Tá bom. 30 minutos para quê? A gente vai isolar a ilha. Isolar a ilha, és da ilha. Mas eu não quero ir para a Tia Sara. Trouxe todo o dinheiro? Trouxe. Quanto? É um em 600 dólares. Mas por que você disse que vocês vão? Não é bastante. Robert, você disse que vocês vão. Não, nós vamos. Quando vocês saírem daí, levar um caixa eletrônico. Saque o máximo que vocês vão. Nem é verão, sabia, papai? É o carro da Sara e vão para o norte. Eu encontro vocês no rancho. Leve provisões para duas semanas. Meu Deus, ele se espalhou. É transmitido pelo ar. Mas nós só vamos para a Tia Sara no verão. Pode ser. Oh, meu Deus. É Natal. E os meus presentes? Todo o cimento. Não resta nenhuma dúvida, meus caras. Deixaram meus presentes de Natal no armário. Fica quieto, Marlin. E ele ameaça não apenas a sobrevivência do nosso país, mas... Mamãe, olha, uma borboleta. Querida cega. Então, é com um grande pesado, mas com uma determinação ainda maior, que esta noite eu assinei um decreto executivo, iniciando uma quarentena militar na cidade de Nova York. Que Deus nos ajude. Senhor Presidente, foi um boletim especial. Ainda temos uma chance. Se acharmos alguma coisa em duas semanas, poderemos conter a disseminação. Eu ainda posso resolver isso? Amor, pode fazer o mesmo trabalho fora da cidade. Aqui é o arco zero. Essa é a minha área. Já discutimos isso. O que está fazendo? O que eu estou fazendo? Eu vou reverter a situação. Você. Não depende de você. Não depende de você. Não vai tomar o meio bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Peraí. Para, Lúcia. Só abra no Natal, Ted. Meu nome é Robert Neville. Sou um sobrevivente da cidade de Nova York. Estou transmitindo em todas as frequências de AM. Eu vou estar no cais, na Rua South, todo dia, ao meio-dia, quando o sol estiver a pino. Se você sobreviveu, se alguém sobreviveu, posso oferecer comida, posso oferecer abrigo, posso oferecer segurança. Se alguém estiver me ouvindo, qualquer um, responda. Você não está sozinho. Portado! Portado! Isso! Fica de olho nas bolas. 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 O que é isso? Não! Não! Sam! Não! Droga! Sam! 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 Alça! Sam! Sam! Alça! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Você tem que prestar atenção, tá? Tem que prestar atenção. Eu quero que fique aqui no carro, tá bom? Porque ainda pode estar infectada. Eu não posso. Então, se eu não voltar até o anoitecer... Vai embora. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Tudo bem. Paciente mulher. Ela deve ter entre 18 e 20 anos. De laudite, só surte efeito equivalente a 6 doses humanas. Temperatura do corpo 41 graus. Força 200 ppm. Respiração acelerada, VA02, 300% do normal. Fupilas dilatadas, sem contração com a luz. Reação extrema à exposição de outra violeta. Sintomas e amostras de tecido confirmam que a paciente foi infectada pelo VK. Teste de vacina. Série GA, soro 391, composto 6. Iniciando o teste em humanos. Respiração mais lenta. Respiração mais lenta. Temperatura do corpo 40,5. 40 e baixando. Podemos ter efeitos positivos. Destação mais lenta. Focada pelo corpo 40,5 mil. Respiração mais lenta. Efeitos positivos. Série GA sono 391, composto 6. Ineficaz nos humanos. Resultados dos testes nesse registro salvos em 6 unidades de disco. Ainda segura. Dia 1. Tivemos contato com um enxame hoje. Testes de sangue confirmam que eu permaneço imune ao contato e à transmissão pelo ar. Os cães permanecem imunes, só a transmissão pelo ar. Não pode sair correndo no escuro por rir. Prosseguem os testes de vacina. Ainda não consegui transferir minha imunidade aos hospedeiros infectados. O virus creeping é... muito complexo. É, isso é um tiro no escuro. Hum, ah, quanto ao comportamento. Hum, ah, um homem infectado se expôs à luz solar hoje. É possível que sua função cerebral deficiente ou a crescente escassez de comida os faça ignorar seus instintos de sobrevivência. Não sei. A degeneração social parece completa. Comportamento humano típico está completamente ausente. A rua foi fechada. Pessoal, sigam a pé. Temos menos de 10 minutos. Vim, dá o cachorro. Por aqui, gente. Lápido. Vamos lá, filha. Vamos lá, desprez. Papai! Ah, vem. Fica calma. Mantenha o coronel e a família entre nós e não deixe ninguém parar. Mamãe, eles têm armas. Está tudo bem, filha. Eles são militares. Que nem o papai? Se não tiverem importação, pode... Policença! Policença, não dá pra ninguém. Vamos lá, que nós teremos uma coisa. Policença! Não tem uma chance! Vamos, saiam da frente! Policença, não tem uma chance! Vamos, saiam da frente! Tudo bem, pode passar! Pronto! Oh, meu Deus! Não posso fazer nada. Tudo bem, pode passar! Enfeitar! Pronto! Vamos, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Deportem! Pronto, pode passar! Leve meu bebê, por favor, 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 leve meu bebê, eu não estou infectada. O senhor, infectada. O que, como, não? Robert, Robert, me ajuda, Robert. Vai me ajudar, vai, me ajuda. Tira a rotela. Larga. Robert. Examina de novo, soldado, examina de novo. Vamos, vai lá. Examina de novo, soldado, examina. Obedeça, soldado, obedeça. Obedeça, soldado. Eu sou o tenente, o nome é o Robert Neville, ordeno que você examine de novo. Examine de novo. Examine de novo. Entenda de novo. Pode passar. Dá licença, deixa eu passar. Leve meu bebê com vocês, por favor, leve meu bebê com vocês, leve ele. Papai, por que ele não pode vir junto? Não se aconselhe em condição. Quanto tempo? Cinco minutos, vamos conseguir. Aqui é o 621, estamos chegando. Vamos descanso, desabilitados. Vou tomar conta delas, coronel. Realizou a minha palavra. Me dá um beijo. Eu te amo, eu te amo. Senhor, por favor, olhe pelo Robert e dê forças a ele para que ele possa suportar todos os conflitos. Senhor, traga o meu marido de volta, são missão. Amém. O papai vai fazer os monstros sumirem, filha, tá? Não, protege o meu papai. Pode deixar, filhinha. Eu vou cuidar do seu cachorro. Precisamos ir. Papai, olha, é uma borboleta. É, é uma borboleta. Vai com Deus, filha. Até logo, amor. Vamos, tchau. É, eu amo vocês. Tchau. Tchau. Tchau, meu bem. Tchau, meu bem. Tchau, meu bem. É, meu aniversário. Você vai cantar. Meu nome é Robert Neville. Sou um sobrevivente das cidades de Nova York. Estou transmitindo em todas as frequências de AM. Eu vou estar no cais, na Rua South, todo dia, ao meio-dia, quando o sol estiver a pino. Se você sobreviveu. Se alguém sobreviveu. Posso oferecer comida. Posso oferecer abrigo. Posso oferecer segurança. Se alguém estiver me ouvindo. Qualquer um. Responda. Você não está sozinho. Olha. Se tiver planejado uma festa surpresa, me fala agora. Porque você sabe que eu não gosto de surpresas. Eu juro que vou fingir que estou surpreso. Tá? O quê? E aí, e aí? Fred? O que é que você está fazendo aqui fora, Fred? O que é isso? O que está acontecendo, hein? Não! 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 O que é que você está fazendo aqui fora, Fred? Como vem parar aqui? Fred, se for real, acho para me dizer agora! Se for real, acho para me dizer agora! Que droga, Fred! Porcaria! E aí Amém. 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 ARAAAH! Estou bem! Estou bem! Tchau. Tchau. Tchau, Sam. Vamos embora, Sam. Não, não, vamos logo. Temos que ir pra casa, Sam. Vamos embora. Tchau, Sam. 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 Tudo bem? Você está bem? Calma. Tudo bem? Você está bem? Calma. Você está bem? Você está bem? Samanda? Samanda, olha pra mim, garota. Ei. Você está bem? Você está bem? Samanda? Só tem que ir pra casa. Pode deixar. Vou levar você pra casa. Vou levar você pra casa. Tudo bem? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tchau, tchau. 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 O que está fazendo? Pensei que entre todas as pessoas do mundo você reconheceria o muro. Bom, sim, mas é para o muro ficar em volta do meu pântano, não no meio. Está, em volta da sua parte, viu? É a sua parte, essa é a minha. Oh, sua parte. Sim, minha parte. Eu ajudei a salvar a princesa. A metade do serviço ficou a metade do prêmio. Agora me passa aquela pedra velha que parece com a tua cabeça. Atrás. Não, atrás você. É meu pântano. Nosso pântano. Volta a boca aos que você. Seu cabeça dura. Você durece. Oh, charge. Ei, volta aqui. Ainda não acabei contigo. Eu acabei com você. Sabe, com você é sempre eu, eu, eu. Mas adivinha. Qual é a minha vez? Então cala a sua boca e pensa dentro. Vem solta. Não liga pra nada no que eu faço. Você vai me empurrando pra lá e empurrando pra cá. Ah, é? Se eu te tratei tão mal, por que é que voltou pra cá? Porque é o que faz com um amigo. Ele perdoa o outro. Ah, é? É. Está certo, pô. Ele perdoou. Ah, você tá tão enrolado em todas as camadas, senhora Zebola, que tem medo dos seus sentimentos. Vai embora. Vem? Está fazendo de novo. Eu sou uma vez faciosa. E o que ela fez foi gostar de você e talvez até te amar. Te amar? Diz que eu era sério. Criatura nojenta. Ouvi vocês dois falaram. Infelizmente, só tem ovo em pó. Mas você já sabe, né? São seus. Mas eu encontrei bacon. Que é a coisa mais fantástica do mundo. E alguns antibióticos no banheiro. Deixa aí perto do seu prato, porque você não tem infecção. Mas poderá ter, se não usar antibióticos. Quem é você? Eu sou o Ana. E esse é Ethan. Não deixe que esfrie. Tudo bem? Coma. Nós somos de Maryland. Ouvimos sua mensagem no rádio. Estávamos no pira ao meio-dia. Esperamos o dia todo. Nós dois vamos para Vermont. Para a colônia de sobreviventes. Ok. Em Bethel. É uma zona segura. Não. Não há nenhuma colônia de sobreviventes. Nem zona segura. Nada aconteceu como planejado. Nada funcionou como devia ter funcionado. Nas montanhas. Há uma colônia de pessoas. Elas não adoeceram por lá. O vírus não sobreviveu ao frio. Toda uma colônia... Todos morreram. Todos estão mortos. Eu só preciso de um minuto. Tá bom? Eu só... Droga! Eu... Eu estava aguardando aquele bacon. Eu estava aguardando. Eu tenho que subir agora. Tá bom? Eu... Eu tenho que subir. Então, pode largar a faca. Eu tenho que subir. Rápido, venha! Rápido! Você aí, os pobres? Sim. Por ordem do norte, Fá 4. Estou autorizado para prender os dois e transportá-los até a área de exceção apropriada. É mesmo? Você e quem mais? Cara, você foi... Mas foi simplesmente demais! Incrível! Estava falando... Comigo? É, estava falando contigo! Posso dizer que você arrepentou mesmo! Caralho, aqueles caras estavam se achando o máximo! Aí você apareceu e vamos! Eles começaram a correr de um lado para o outro, feito certo de roteio, sabe? É o mesmo palato de ver, cara! Ah, que ótimo! Beijo! Cara, que bom estar livre! Agora, por que você não vai comemorar sua liberdade com os seus amigos? Hum? Mas, ah... Eu não tenho amigos! E eu não vou sair por aí sozinho! Ei, espera um pouco! Eu te faço uma grande ideia! Eu vou ficar do teu lado! Você é uma máquina de destruição em massa! Juntos a gente bota de qualquer maneira para correr! Eu gosto do Shrek! Essa pessoa é um tombo! Se você não se importa que eu diga, se isso não der certo, o seu barco sempre está Acorda do seu evento, porque a gente está precisando de um gigante de mesa! Que pacoa! Não! Fazer quase quebrou os pelos do meu nariz! Que nem na vez, hein? Que... Aí eu comi umas horas estragadas e fiquei ficando... Não sabe mais lidar com as pessoas, não é? Isso! Não sei! Ah... Ah... Obrigado pela minha perna! De nada! Por onde você andou? Estava num navio de evacuação da Cruz Vermelha que veio de São Paulo! Aque de navios não eram pra ser permanente? Não eram, não! Já sem a marinha, começamos a atracar para carregar suprimentos! Alguém foi infectado em terra! Cinco de nós eram simunes! Você disse cinco? Os vampiros os pegaram! Você é o Robert Neville, não é? Já está muito tarde! Se partirmos amanhã de manhã, poderemos ir direto para Vermont! Quer dizer que se você... Eu não vou embora! Este é o marco zero! Esta é minha área! Não vou permitir que isso aconteça! Eu ainda posso dar um jeito! Oh! Que susto! Desculpe! Eu chamei duas vezes! Ah! Obrigado! Tudo bem! Está fortemente sedada! Pode deixar, é segura! Nunca vi um deles tão imóvel! Estão sempre... Mordendo! Eu acho que o soro pode curá-la! Ah! Não! Com certeza o soro vai matá-la! Mas é possível que reduzindo a temperatura do corpo eu consiga aumentar a eficácia do composto! Todos eles morreram! Morreram? Meu Deus! Deus não fez isso, Ana! Nós sim! Onde o Whittam pode dormir? Onde o Whittam pode dormir? Ele é pesado! Abra a porta Ela é linda Como se chama? Morley Ela se chamava Morley É um bonito nome É em homenagem a Bob Morley Quem? O cantor O pai dele O pai dele Não Não Isso é inaceitável O que é? O melhor álbum já lançado Não reconhece isso? Caramba Ele teve esta ideia Como a ideia De um virologista Ele acreditava que poderia curar racismo e ódio Literalmente curar Apenas injetando música E amor Na vida das pessoas Um dia ele E ia dar um show E ia dar um show Um comício pela paz Pistoleiros foram até a casa dele E atiraram nele Dois dias depois Ele subiu naquele palco E cantou Alguém perguntou Por que? E ele disse As pessoas Que tentam tornar este mundo pior Não tiram um dia de folga Como é que eu vou tirar Uma luz Na escuridão Vem com a gente, Neville Para a colônia Não existe colônia, Ana Foi um pandemônio geral Não havia plano de evacuação Está enganado Há uma colônia Eu sei, tá? Como você sabe? Eu só sei Como? Perguntei Como você sabe? Como poderia? Deus me contou Ele tem um plano Deus contou? É Ou Deus? É Eu sei o que isso parece Parece loucura Mas uma coisa Me disse Para eu ligar o rádio Uma coisa Me disse Para eu vir para cá A minha voz no rádio Disse para você vir para cá, Ana Estava tentando se matar ontem à noite Não era? Ah, tá bom E eu cheguei aqui bem a tempo De salvar sua vida Acha que é a primeira coincidência? Para com isso Ele me mandou por algum motivo Para com isso Para com isso Para com isso Está quieto Você e Ethan E você e Ethan Todos os outros 588 milhões de pessoas Se transformaram em vampiras E elas ficaram com fome E elas mataram E se alimentaram De todo mundo Todo mundo Todas 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 as pessoas Que você Ou eu Conhecemos na vida Morreram Morreram Deus não existe Deus não existe O que é que é isso? Ainda estava escuro Quando nos trouxe para casa Ontem Estava sangrando Tinha luz no horizonte Apaga a luz Apaga a luz Isso é o seguinte E Ethan Não Não Tenha luz Não Não Tem Tchau, tchau. Ana? 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 O que é isso? Ana! 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 Vem, vamos lá. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Está tudo bem? Você está sangrando. Meu Deus. Vão lá para baixo. Para o laboratório. Vão. O quê? Para o laboratório. Depressa. Atrás da parede de fibra. Meu Deus. Vem. Vem. Está tudo bem. Está tudo bem. Meu Deus. Está funcionando. Está funcionando. Névio. Está funcionando. Vai. 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 Ouçam. Ouçam. Eu posso salvar vocês. Eu posso ajudar vocês. São doentes. Eu posso ajudar vocês. Eu posso curar vocês. Eu posso curar vocês. Eu posso salvar todo mundo. Eu posso ajudar vocês. Está funcionando. Vai. 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 Eu posso salvar vocês. Eu posso salvar vocês. Eu posso salvar vocês. Papai, olha, é uma borboleta Robert, está fazendo o que? O saque dela contém água Entre aí, estão nos seguros Rita, entra Pai, Rita, entra Ana Deve ser por isso que está aqui O que está fazendo? Eu estou escutando Neve, eu tenho espaço aqui, entra Não, eles não vão desistir Eles não vão desistir Vem aí até o amanhecer Não, eles não vão desistir 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 Em 2009, um vírus letal atingiu a nossa civilização Levando a humanidade à beira da extinção O Dr. Robert Neville dedicou a sua vida à descoberta da cura e à restauração da humanidade Em 9 de setembro de 2012, aproximadamente às 8h49 da noite, ele descobriu a cura E às 8h52, ele deu a sua vida para defendê-la Uma luz na escuridão 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 Uma luz na escuridão